A fotógrafa Luciana Heringer é brasiliense e desde 2011 revela paisagens e imagens sob o foco das lentes. Luciana escolheu o STJ para lançar a primeira exposição individual. A mostra ganha o nome de permear, que significa atravessar, passar por algo e foi exatamente assim que as fotografias foram feitas no decorrer de dois anos. Passando por lugares com belas paisagens, como Cabeceiras na Paraíba, Búzios no Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Eu busco a parte poética mesmo, como eu já te falei, da fotografia. Quero... porque são fotografias, são quadros, né, que a gente pode colocar na parede. Então a gente quer coisa mais leve, né, para pôr na nossa parede, né? As 28 fotografias que compõem a amostra são divididas em sete séries. Flora, Solitude, Entardecer, Represa, Algodão, Lagedo e Sonho. Que representam ao visitante o verde da Floresta Nacional de Itapajós, aridez do cariri paraivano repleto de pedras gigantescas esculpidas pelo tempo, a praia em preto e branco, onde as imagens foram feitas como quem observa as pessoas e a delicadeza do algodão no Distrito Federal. As minhas viagens são feitas, pensadas no que eu vou encontrar, eu levo equipamento, vou me divertir com a minha família, mas acordo cedinho e vou fazer minhas fotos. Tem sempre um interesse baseado na fotografia, que é o que me move, é o amor mesmo. As séries dialogam entre si. São fotografias que captam movimentos, rastros, cores, o preto e branco, elementos que encantam os visitantes. Acho que todos os quadros têm um sentido e é importante ver a profundidade dos quadros, a luz e como as fotos foram tiradas em determinados momentos do dia, enfim, é muito bonito. Muito lindo. São aqueles tipos de quadro que olha e dá vontade de levar para casa? Dá vontade de levar para casa, com certeza. Eu já tenho os meus encomendados. A exposição é aberta ao público e fica em cartaz até o dia 17 de outubro. O Espaço Cultural do STJ funciona das 9 horas da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. E até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto